Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do canque, tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, toma, toma Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do canque, tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xeca Toma, 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 toma Com pouco distante, me satisfaz Na onda do punk, tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma, toma Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Trabalho do bruxo só tem menino selvagem Que pode forte sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa dos bruxos Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Chama as novinhas pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sem a pro menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Trabalho do bruxo só tem menino selvagem Te pode forte sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade De Oliveira Produções Vou junto com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Chama as novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sem tá pro menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Troca do bruxo só tem menino selvagem Tipo de forte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Rúdnico e CDs, paredinha, catapulta, TV CDs, Benevão e CDs Pouco e pesadelo, oficial, som, automotivo, alegores Buracão Hit Morininho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro morino que faz gostoso Morininho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro morino que faz gostoso Morininho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro morino que faz gostoso Morininho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro morino que faz gostoso Eu sou seu moreno gostoso assim Meu perfume é o 2x2 que te chama pra mim Te pego de jeito e te jogo na cama Tirando sua roupa e te dando pressão Vou te dar tapa na cara, vou te dar bem do tesão Mourinho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Mourinho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Eu sou seu moreno gostoso assim Meu perfume é o 2x2 que te chama pra mim Te pego de jeito e te jogo na cama Tirando sua roupa e te dando pressão Vou te dar tapa na cara, vou te dar bem do tesão Mourinho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Mourinho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Mourinho, safado, marito e cheiroso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso É putaria com FG, cachorrada com PL É lice que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tó Toma marretada do Tó Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tó Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tó Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tó Ou tu quer porradeiro de leve Vem cá de quatro que eu taco sem dó Vem cá de quatro piranha bandida Que eu vou te socar essa tropa do Tó Vem cá de quatro que eu taco sem dó Vem cá de quatro piranha bandida Que eu vou te socar essa tropa do Tó Você quer marretada do Tó Toma marretada do Tó Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tó Você quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? Você quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? Encontro de fenômenos, furacão cedês, elton da mídia, tom e estança Portal GT som, Lucas gravações, Matheus Viu, atualizações Reica de quatro que eu taco sem dó, reica de quatro piranha bandida Que eu vou te socar essa tropa do Tó Reica de quatro que eu taco sem dó, reica de quatro piranha bandida Que eu vou te socar essa tropa do Tó Você quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? Você quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? Você quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? Você quer marretada do Tó, ou tu quer marretada do Tó, ou tu quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? Você quer marretada do Tó, ou tu quer borradeiro de leve? É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo É desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo Alô, parceiro Cachinho, toque seu celular Arrimei meus cavalo, engatei o reboco Hoje tem vaqueada, hoje vai ter deloque Já chamei a menina pra curtir meu paredão Depois da vaqueada vai ter farra no colchão Arrimei meus cavalo, engatei o reboco Hoje tem vaqueada, hoje vai ter deloque Já chamei a menina pra curtir meu paredão Depois da vaqueada vai ter farra no colchão É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, parra no interior, com todo mundo vivo Se inscreva no canal